Opa, bom dia, bom dia, você é quem fala do Engosto, tô aqui no início do vídeo pra avisar vocês que sexta-feira a gente vai fazer uma live stream beneficente aqui no canal. Toda doação que vocês fizerem pra mim, eu vou tá tirando uma print, mostrando pra vocês, vou comprar várias comidas no mercado e vou entregar pra moradoras de rua. Então marca aí na sua agenda, sexta-feira, 19 horas, a gente vai ter a live aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito maneira, é uma espécie de glitch, bug ou até mesmo um cheat que vai te ajudar a ficar melhor no jogo. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Como vocês podem ver, eu tô ali com quase 40 mil V-Bucks e todos eles vão ser direcionados a vocês que apoiam o meu código. Se você não sabe como apoia o meu código, vai na loja de itens, clica em apoia o criador, escreve o código DENGOSO, é muito fácil, sete letras. E clica em aceitar, mano, assim você vai tá me apoiando. E eu vou tá enviando essa skin da Loser Fruit pra um de vocês tá me apoiando, mano. Então apoia o código DENGOSO, é nóis. E eu vou tá enviando dessa vez pro Gustavo Neuger HR, beleza, tá enviando aí pra ele essa skin maravilhosa que acabou de chegar na loja. Se você for comprar, não esquece, DENGOSO, né? E também todos os dias eu tô dando passe de batalha pros meus apoiadores, então eu vou mandar um aqui nesse vídeo também. Dessa vez eu vou tá enviando pra Livia Underline Olívio, porque ela mostrou que tá apoiando o meu código. Então se você quer mostrar que nem ela que tá apoiando o meu código, faz o seguinte, me segue aí embaixo no Instagram ou no Twitter e me marca. Se você fizer isso nas duas redes sociais, é muito mais fácil de eu ver. Mas é nóis, mano, vamos tá enviando aí esse passe de batalha pra ela. Mas já que mandei os presentes pra todos os apoiadores, agora bora pro vídeo. Bora bater meta também de 10 mil likes no vídeo de hoje, eu sei que vocês conseguem. Vamo lá! Bom, nós estamos aqui dentro do jogo no laboratório de batalha pra eu explicar pra vocês como que funciona. Eu tô com essa 12 nova que lançou, porque é ela que a gente vai usar pra poder fazer essa espécie de bug ou glitch. Bom, eu vou mostrar pra vocês, se você dá um tiro com ela assim ó, ela tem tipo um tempo de recarga. Eu tô clicando várias vezes e demora um pouquinho. Se você vir aqui em configurações, colocar pra mexer nas suas teclas e aqui no disparar, que seria pra disparar, colocar o scroll do mouse pra cima, a gente tem uma diferença, olha só. Essa daqui é a 12 atirando ó, normal, ela é normal. Mas usando o scroll, você vai atirar instantaneamente. É uma maneira aí de tirar esse delay dessa 12. Então olha só. Vocês conseguem ver? Eu acho que é um pouco difícil, mas eu vou colocar agora uma comparação entre as duas pra você ter uma noção. Acredito que agora olhando essas duas comparações, você consegue ver que o modo do scroll faz você perder esse delay mesmo e realmente fica mais rápido. Essa 12 fica um pouco mais apelona. E a gente sabe que ela dá um dano danado. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou ter que cair numa partida, vamos ter que ir atrás de ganhar ela apenas com essa 12. Eu só posso levar essa 12 aonde quer que eu vá e eu não vou poder atirar de AR, sniper nem nada do tipo. Obviamente eu vou estar usando o scroll, vamos ver se isso é realmente muito apelão. Mas agora vamos pra partida que eu expliquei certinho como funciona esse bugzinho. Bom, já estamos aqui na partida e como eu expliquei como funciona, vocês já entenderam muito bem o que eu vou fazer. Eu não sou bobo nem nada e a gente vai cair aqui na toca do gato. Pra quem não sabe, o Meow, ele fica na toca do gato e ele tem uma das armas míticas aqui do jogo. Se você não viu o vídeo no qual a gente veio e pegou todas as armas míticas, clica aí no card agora. Mas eu não posso matar ninguém até encontrar uma 12 e eu acabei de encontrar a 12, mano, aqui em cima. Beleza, bora pegar ela e bora pra cima dos outros. Eu vou pegar um pouquinho de material também e bora que bora. Beleza, cadê o Meow? Aí, errei! Caramba, consegui, acabei com a panga, beleza. Não foi muito fácil esse capanga até porque, né? Essa doce branca, ela é horrível. Tá, acabei com mais um capanga. Beleza, acabei com mais outro capanga, mano. A gente tem um problema aqui. O problema é como que a gente vai acabar com duas munições. A gente não vai acabar com ele. Bom, consegui mini shield, então eu vou tomar esse mini shield pra gente não receber dano. Ó, tem gente aqui, tem gente aqui. Consegui dar uma bala no cara, beleza. Como é que ele tem a bala de 12? Vai, fala pra mim o que você tem. Tem bala de 12, então quer dizer que agora a gente tem 20 balas e a gente vai acabar com esse Meow. Bando nisso, deixa eu vir aqui e fazer uma varredura, ó, com esse capanga. Pra gente tá ligado com alguns itenzinhos a mais. No caso, não foi nada demais, a gente não pode pegar nada além de 12 aqui. Cadê esse gato, mano? Calma lá. Vamos vir aqui e vamos dar um sacode pra gente ver onde é que ele tá. Ah, eu acho que eu achei. É ele ali? Recarregar aqui essa 12, mano. Vamos pra cima desse Meow. Caramba, mano. Vai, explode! Tá, eu preciso recarregar essa 12. Caramba, mano. Eu tô com muito problema aqui. Eu tô com um problemão aqui. É quase impossível a gente acabar com ele aqui agora. Caramba, acabamos, beleza. Deixa eu finalizar ele aqui. Mano, vem, 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 vem. Beleza, consegui pegar a doce mítica dele. Também tem sonsa granada, mano. Não vou poder usar. Beleza, acabei com outro capanga. Mas ok, consegui pegar o cartão de acesso. E agora, meio caminho andado. A gente vem aqui, abre o cartão de acesso. Vamos pro cofre. E lembrando, eu só posso usar a doce pra atirar nos outros. Tem que ser especificamente essa doce nova. Mas como eu consegui o lança granada, eu também posso usar ele. Porque eu não vou usar em ninguém. Eu vou usar em mim pra poder se locomover, eu acho. Mas tá, vamos abrindo aqui esse cofre o mais rápido possível. Conseguir o que a gente conseguir, mano. Ah, não. Olha a doce que a gente vai ter que deixar pra trás. Eu tenho que ir atrás de todo mundo agora. Vamos ver se a gente consegue ganhar só com essa doce. Mano, eu acabei de ver um player ser devorado por um tubarão. Eu não acredito nisso, mano. O cara tava atirando o tubarão. Ah, não, mano. Eu não acredito que eu acabei de ver uma coisa dessa. Que cena horrível. Tem um cara bem aqui na minha frente. Então, bora atrás dele. Tá de doce também, mas é a minha doce, mano. É a minha doce, mano. Caramba. Calma. Tá difícil isso daqui, mano. Acabei com ele. Ah, tá me tirando, pô. Uma coisa que a gente tem aqui agora no Fortnite, né? Não sei se você sabe que se você for aqui e meio que colocar uma fogueira, você pode pegar fogo, ó. Mas se você tiver um cura-cura sem jogar no chão, você apaga a fogueira, tá? Pelo que eu tô vendo, tá tendo uma briga ali. Então, vamos lá. Vamos atrapalhar essa briga. Bora só dar bala de doce em cada um que a gente encontrar. Ó o cara aqui. Beleza? Só foi uma na cara dele. Ele tava brigando com os outros caras aqui no meio da rua. Ele levou uma. Foi isso. E olha só, a gente conseguiu uma ALG dourada. Mano do céu. Ia ser perfeita. Ia ser muito boa mesmo. Porque com essa ALG ia ser bom pra caramba pra gente atirar de longe. Mas como a gente só tem que chegar de perto, vamos fazer esse combo, mano. Vamos usar o lançador de onda do Meow e essa doce mítica do Meow também. Ô, tem um player aqui me atirando. Calma. Acabei com esse primeiro player. E o amigo dele. Cadê o amigo dele? O amigo dele tá ali atirando em mim. Calma. Acabei com ele. Acabei com ele mais uma vez, mano. Só deu-lhe duas de doce aqui. Essa doce ficou muito rápida e ele tinha essa doce que nem a minha. Bora acabar, mano. Bora acabar com esse lobby. Tô ouvindo um tiro aqui nessa direção da montanha. Então, como eu tenho que pegar o high, vamos atrar esses players que estão aqui. Eu tive uma ideia. Vou tentar fazer um combo no qual eu vou usar a espingarda e também vou usar o arpão. Olha o cara aqui. Calma lá. Calma aí. Cadê o cara? Cadê esse cara? Vem pra cá, mano. E vem. Toma essa. A gente acabou causando dano com o arpão. Mas calma lá. Tem cara aqui na minha frente. O importante é que eu trouxe ele aqui pra perto pra gente dar esse tiro de doce. Ó, o cara tá aqui. O cara tá aqui. Acabamos com o cara, mano. A gente só deu uma nele e beleza. Já foi. Achei legal esse desafio. Achei legal pra caramba esse desafio aqui. Eu tô aqui no final do vídeo só pra explicar pra vocês como que vai ser a nossa live da sexta-feira. Vai ser uma live totalmente solidária. Tudo que eu arrecadar de dinheiro, eu vou estar indo no mercado comprar alimentos pra moradores de rua. Porque vocês sabem a situação que a gente tá tendo aqui agora. Muitas pessoas têm que ficar em casa. Vocês sabem que você tem que ficar em casa. Mas infelizmente tem gente que não tem casa. Tem gente que não tem o que comer. Tem gente que não tem o que beber. Então eu tive uma ideia junto com a minha namorada de toda a doação que a gente receber na live e a gente fazer essa boa ação. Então se você quer participar dessa boa ação, sexta-feira às 19h aqui no canal, a gente vai tá abrindo a live stream. A gente vai tá jogando personalizada. Vamos tá fazendo random do. A gente vai tá fazendo várias coisas que vocês gostam. Vamos ter também modo criativo. Você que tá um pouco em falta no canal, mas a gente vai ter. O seu dever é ficar em casa e se você conseguir contribuir tanto na minha live quanto na live de qualquer outra pessoa, isso é muito importante. Eu não tô pedindo pra vocês doarem, mas sim, se você tem um dinheiro que não vai te fazer falta e pode ajudar alguém, não custa nada você doar. As minhas redes sociais são tudo aqui embaixo na descrição e você pode ficar de olho, porque lá eu vou avisar um pouco melhor como que vai ser. E vai ser lá que eu vou mostrar pra vocês todo o valor arrecadado na live. Então faça parte dessa live, mano. Vamos fazer parte dessa boa causa. Eu também vou tá pegando dinheiro sem se dar live pra gente poder ajudar nisso. Então bora fazer a diferença, porque eu sei que vocês conseguem. Mas é isso então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no qual a gente jogou só de 12 e eu mostrei esse hack pra vocês. Se bater 10 mil likes eu posso tá trazendo mais algumas vezes. Mas é isso, gente. Agora que eu expliquei um pouquinho, o vídeo ele vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Se você gostou, se inscreve no canal, porque a gente vai ter muita coisa nova vindo aí. Mas é isso, gente. Um forte abraço. Até a próxima. E fiquem bem. E fiquem bem.